Olá, pessoal, tudo bem? Aqui eu sou o Marcelo Pertilli, Rico Domingues Concursos, aqui no nosso canal do YouTube. Aliás, antes da gente começar essa dica de hoje, aproveita, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho aí também para receber as nossas atualizações e, obviamente, se gostar do vídeo, deixa o like aí para a gente, tá bem? Então, como eu disse, eu sou o Marcelo Pertilli, professor de Direito Penal e também de Processo, aqui do Rico Domingues Concursos. E hoje nós vamos falar rapidinho, mas de maneira bem proveitosa, sobre o tema erro, erro em Direito Penal. Esse é um tema complexo, é um tema que a academia, que a doutrina do Direito Penal se preocupa muito com ele e é um tema que também aparece muito em prova, é muito cobrado em exames de concurso público. Então, a teoria do erro. Bom, basicamente, nós temos dois erros básicos dentro da teoria geral do Direito Penal ou da teoria do delito. O erro de proibição e o erro de tipo. O erro de proibição e o erro de tipo. Vamos começar pelo erro de tipo. O erro de tipo é quando o sujeito age fazendo uma má leitura da realidade que está à sua volta. Portanto, ele implementa uma conduta de acordo com aquilo que ele imagina que está acontecendo, mas que na realidade não está. Preste atenção comigo. Se o sujeito age sem compreender o fático que está à sua volta, a realidade que está à sua volta, e acaba, justamente por isso, perpetrando uma conduta criminosa, portanto, praticando um fato típico, pergunto a você, ele tinha intenção de praticar esse fato típico? Não, ele só o praticou porque estava fazendo uma má leitura da realidade. Portanto, ele interagiu no meio de um erro com a realidade e só por conta disso praticou um fato típico. Logo, então, anota, gente, se ele errando em relação à leitura da realidade praticou um fato típico, não tinha dolo. Então, é lógico, o erro de tipo sempre afasta o dolo. O erro de tipo sempre afasta o dolo, ok? Agora, preste atenção. Permite a punição por crime culposo se houver a previsão do tipo penal na forma culposa. Por quê? Porque se o tipo penal praticado efetivamente por ele, ainda que por erro, não tiver sequer a modalidade culposa, então a conduta é atípica e aí, então, não interessa o direito penal. Vamos sintetizar? No erro de tipo, é um erro sobre a realidade fática. Sujeito interage com a realidade que ele imagina e não aquilo que de fato está acontecendo e só por isso, então, pratica um fato típico. Afasta-se o dolo, acaba-se, portanto, permitindo a punição a título de culpa. Isso desde que o crime exista na forma culposa. Se o crime não existir na forma culposa, então a conduta é atípica. Agora, presta atenção numa outra dica. Gurizada, aquilo que não tem remédio, remediado está. Aquilo que não tem remédio, remediado está. Por que eu estou dizendo isso? Porque, veja, se eventualmente o sujeito erra na leitura dos fatos, mas esse erro, levando em consideração uma pessoa de conhecimento médio, é inevitável, ou seja, levando em consideração uma pessoa de conhecimento médio, ali todos errariam, então o erro é chamado de inevitável. O que não tem remédio, remediado está. Portanto, se aparecer na tua prova, não só aqui na teoria do erro de tipo, não. Se aparecer na tua prova algo que diga, é um erro inevitável, é invencível, impossível. Gente, o que não tem remédio, remediado está. Tudo que é invencível, inevitável, tira direito penal. Porque não se pode imputar, portanto, cobrar a responsabilidade penal de alguém sobre algo que é impossível, sobre algo que é invencível, sobre algo que é inevitável. Portanto, volta comigo e vamos sintetizar. No erro de tipo, que é o erro sobre a realidade fática, afasta-se o dolo. Permite-se a punição por culpa. Agora, se o erro for inevitável, bom, o que não tem remédio, o remediado está. Então, tira o direito penal daí. E, portanto, está afastado o dolo e também estará afastada a culpa. Vamos de novo? No erro de tipo, evitável, evitável, afasta-se o dolo, permite-se a punição por culpa. No erro de tipo, inevitável, afasta-se dolo e culpa, não tem direito penal. Tchau, segue o baile. Deu para entender? Agora, cuidado. Uma outra questão muito importante que dá confusão demais em prova é o erro de proibição. O erro de proibição está relacionado com a culpabilidade. Ah, professor, ficou difícil. Calma. Lembra que crime, para nós, dentro da perspectiva analítica, é um fato típico que tem ilicitude. Portanto, fato típico é um fato que acaba interessando ao direito penal. Ilicitude é um fato que interessa ao direito penal e que realmente ele é contrário à noção de direito, à noção de justo, à noção de certo. Ok? E a culpabilidade é a parte da teoria do crime que vai permitir com que a gente faça análise sobre a possibilidade do sujeito ser reprovado por aquilo. Deu para entender? E, obviamente, o nível da sua reprovação. Portanto, a gente até costuma dizer que os dois primeiros elementos, o fato típico e a ilicitude, são mais de caráter objetivo e o terceiro seria de caráter subjetivo, porque acaba analisando o sujeito e a possibilidade dele ser punido por isso. Deu para entender? Bom, então agora volta. O erro de proibição está atrelado justamente a esse terceiro elemento, a culpabilidade, que é a análise sobre o sujeito, obviamente em relação ao fato, né? Mas para saber se ele pode ser reprovado por aquele fato. Deu para entender? Basicamente, presta atenção, nós temos três elementos dentro da culpabilidade. O primeiro deles é a imputabilidade. Imputabilidade, que tem as suas causas de inimputabilidade, ok? Lembra? Então, a doença mental, a menoridade, também a embriaguez completa e involuntária. Depois nós temos o erro. Na verdade, nós temos a potencial consciência da ilicitude. E aí o erro de proibição é que se apresenta como uma causa de exclusão. E depois nós temos a exigibilidade de conduta diversa, que aí vai ter lá como causas de exclusão a coação moral irresistível e a obediência hierárquica. Deu para entender? Volta. Três elementos da culpabilidade. Imputabilidade, potencial consciência da ilicitude, exigibilidade de conduta diversa. Onde está o erro de proibição? O erro de proibição está como causa que afasta potencial ou consciência da ilicitude. Tá, professor? Até entendi essa estrutura, mas ainda não entendi o que é o erro de proibição. Então vamos lá. No erro de proibição, o sujeito também age errando. Mas ele não erra aqui, como lá no erro de tipo, em relação às questões fáticas. Aqui o sujeito sabe exatamente o que está fazendo. Ele olha para o mundo à sua volta e se relaciona com esse mundo de forma perfeita. Ele sabe o que está acontecendo. Ele tem total consciência da leitura do mundo que ele está fazendo. E é uma leitura correta. O que acontece é, ele não consegue atingir a consciência de que aquela conduta, que embora ele saiba que esteja fazendo, ela é contrária ao direito. Ela é contrária ao direito. Deu para entender? Portanto, o erro de proibição é um erro que se efetiva na análise do sujeito a partir da proibição ou não que aquela conduta tem no cenário jurídico. Deu para entender, gente? Então presta atenção. O erro de tipo é um erro sobre a realidade fática. Se o sujeito praticou aquilo só porque entendeu mal a realidade fática, está sempre afastado do dolo. Eventualmente pode estar afastada a culpa também, se o erro for inevitável. No erro de proibição, o sujeito faz uma boa, uma normal, uma correta leitura da realidade. Ele agora se relaciona mal é com a noção de que aquela conduta é proibida ou não. Ok? Portanto, o erro de proibição. Então veja, se eu disse que o erro de proibição está relacionado com a culpabilidade, olha o que acontece. culpabilidade na questão da reprovabilidade, da pena. No erro de proibição, se ele for inevitável, lembra? Tudo que é inevitável joga fora direito penal? Não tem direito penal? Porque não tem remédio, o remediado está. Então o erro de proibição inevitável isenta de pena. Isenta de pena. Lembra? Pena, porque aqui o erro de proibição se relaciona com a culpabilidade. Então isenta de pena. Viram? Agora, o erro de proibição evitável, então ele vai apenas reduzir a pena. Ele reduz a pena. Deu pra entender? Vamos sintetizar de maneira bem objetiva pra você que quer memorizar isso aqui. No erro de tipo, nós temos que o erro de tipo evitável permite apenas a punição por culpa se o crime tiver a forma culposa. Se não tiver, aí a conduta é atípica. O erro de tipo inevitável, o que não tem remédio, o remediado está. Está afastado o dolo e também estará afastado a culpa. No erro de proibição, que se relaciona com a culpabilidade, que é o terceiro substrato da teoria do crime, veja, o inevitável isenta de pena. O evitável simplesmente vai reduzir a pena. Deu pra entender, gurizada? Então aqui, erro de tipo, erro de proibição. Claro que muitas outras informações agora decorrem disso. Nós podemos ainda classificar o erro de tipo como o erro essencial, erro acidental. Podemos classificar o erro de proibição, erro direto, erro indireto. Tá bem? De todo modo, aqui está a ideia central. Eu tenho certeza que com essa ideia você já consegue resolver muitas questões. Mas vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui em alguma coisa que eu trouxe pra que a gente possa dar uma testada nesse conhecimento que a gente já adquiriu. Antes disso, eu acho que vale a pena você marcar aqui o artigo 20 e o artigo 21 como os artigos que, na verdade, acabam, então, normatizando tanto o erro de tipo quanto o erro de proibição. O erro de tipo lá no artigo 20, o erro de proibição no artigo 21 do Código Penal. Vamos dar uma olhadinha? Olha só. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo. Erro de tipo. Mas permite a punição por culpa, se o crime tiver a forma culposa. Tá bem? Agora, se o erro for inevitável, anota isso. Tudo que é inevitável. Não tem remédio? Não. Então, remediado está. Então, tudo que é inevitável, invencível, impossível. Ok. Então, tira o direito penal. Tá bom? Agora, olha o erro de proibição aqui no capítulo 21. O desconhecimento da lei é inexcusável. Não tem desculpa. Agora, olha o erro de proibição. O erro sobre a ilicitude do fato ser inevitável isenta de pena. Viram? Sujeito errou. Ele não atingiu a consciência de que aquela conduta era proibida no cenário jurídico no qual ele estava. E não tinha como ele atingir. Uma pessoa de conhecimento médio não atingiria essa consciência. Bom, então ele está isento de pena. Está isento de pena. Agora, o erro é evitável? Ou seja, ele não atingiu, mas podia ter atingido? Era só ter sido um pouquinho mais calmo, mais cuidadoso, mais prudente? Bom, então ele terá o erro de proibição, mas apenas a pena será diminuída de um sexto a um terço. Viram? Bota aí, anota com aquela tua caneta importante. Erro de tipo, sempre afasta dolo. Pode permitir a punição por culpa se houver a forma culposa. Erro de proibição. Inevitável? Isenta de pena. Evitável? Reduz a pena, mas tem, sim, reprovabilidade. Tem reprovação, tem culpabilidade, mas a culpabilidade reduzida aqui por conta do 21. Está bem? Legal? Vamos dar uma olhada. Olha só. Essa questão diz assim, assinale a alternativa correta. O desconhecimento da lei inexcusável. Acabamos de ver isso ali no 21, o artigo que fala do erro de proibição. O erro sobre a elicitude do fato ser inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço. A redação do código. Aqui não precisava nem entender o erro de proibição, nem entender o erro de tipo. Bastava que a gente tivesse lido o código penal e a redação do artigo 21. Está bem? Legal? Bom, aqui, se o fato é cometido sob coação resistível, aí já está falando da exigibilidade da conduta diversa, como terceiro elemento ali da culpabilidade e as suas causas de exclusão. Vamos dar uma olhada nessa aqui. Na confraternização de final de ano de um tribunal de justiça, o Lice, servidor do órgão, e o desembargador ganharam um relógio da mesma marca em embalagens idênticas. Olha que interessante isso. Isso é muito importante para a questão. Mas de valores diferentes, sendo consideravelmente mais caro do desembargador. Não seria, né? Mas tudo bem. Ao ir embora, o Lice levou consigo, por engano, por engano, errou, errou, está aqui, errou, por engano, o presente do desembargador, o qual, ao anotar o sumiço do relógio e, acreditando ter sido vítima de um crime, acionou a polícia. Testemunhas afirmaram que viram o Lice saindo com a caixa do relógio do desembargador, que era bem mais caro, e que foi levado por engano. Errou. Então, vamos lá. No dia seguinte, o servidor tomou conhecimento dos fatos, dirigiu-se espontaneamente à autoridade policial, afirmando que o relógio estava na casa de sua namorada, onde for apreendido. Curizada, para e pensa. Olha só. O Lice errou. Ele pegou o relógio errado. Por quê? Ele errou. Ele achou que fosse dele. Pergunta. Errou? Errou. Erro de tipo ou erro de proibição? Para. Ele sabe que não pode pegar a coisa dos outros? Sabe. Ele sabe que isso é ilícito? Sabe. O que ele não sabia é que estava pegando uma coisa dos outros. Ele achava que era dele. Portanto, foi um erro de tipo, ou seja, um erro sobre a realidade fática, ou um erro sobre norma? Não. Foi um erro sobre a realidade fática. Logo, é um erro de tipo. Agora, é evitável ou inevitável? Olha, me parece aqui que é evitável, né? É só a gente ser um pouquinho mais cuidadoso. Exemplo, a sala aqui agora está vazia, mas imaginemos que essa sala esteja cheia. Eu tenho uma mochila preta. Acaba a aula, vários alunos com mochila preta, eu pego a primeira mochila preta e vou embora. Vejam, eu achei que fosse a minha. Mas não é assim, né, amigo? Se tu sabes que tem muitas pessoas na sala, tem mais de uma mochila preta, dá uma conferida. Portanto, é um erro. Mas é um erro evitável ou inevitável? Evitável. Bom, o erro evitável, lembra do que eu disse? Afasta o dolo. Permite a punição por culpa. Se o crime tiver forma culposa. Te pergunto, o furto tem forma culposa? Não. Então, a conduta é atípica. A conduta não interessa ao direito penal. Deu pra entender? Então, ó, tá aqui, ó. Nessa situação hipotética, a conduta de Ulisses, na festa, caracterizou o erro de tipo. Se a questão quisesse ter sido um pouquinho, né, mais pesada, ela podia ter colocado, né? Erro de tipo, que afasta o dolo, mas permite a punição por culpa. E ela podia até ter brincado, né, na ideia de que o crime de furto não tem forma culposa. E, portanto, então, a conduta seria atípica, tá? Atípica. Eu me recordo uma prova pra OAB, aquele exame que os graduados em direito que querem ser advogados fazem pra receber a certificação. Eu me lembro que uma vez caiu uma questão muito interessante, uma questão de estupro de vulnerável. Um homem teve uma relação sexual com uma mulher, com uma menina, de 13 anos. 13. Eles estavam numa festa. A questão até dizia que a festa era uma festa de música eletrônica. E deixava a entender que só podiam entrar maiores de 18. A questão narrou que ela mentiu que estava na universidade. Bom, eles tiveram relação sexual. No outro dia, ela conta pra ele que tinha 13 anos. Pergunto. Erro de tipo ou erro de proibição? Erro de tipo. O sujeito interagiu de forma equivocada com a realidade e acabou, então, tendo relação sexual com uma pessoa menor de 14. Só que não se pode ter relação sexual com uma pessoa menor de 14. Isso é estupro de vulnerável. Viram? O pessoal, foi erro. Erro de tipo. Ele errou. Ele leu mal a realidade. Então, afasta o dolo. Permite a punição por culpa. Pergunto. Estupro tem na forma culposa? Não. Então, a conduta é atípica. Assim como no furto. Afasta-se o dolo. Permite a punição por culpa, mas o furto não tem forma culposa. A conduta é atípica. Anota aí. Questão importante. Outra. Quanto à teoria do erro? Vamos lá. O erro de proibição indireto incide sobre causas de justificação. Começou a melhorar, né? Presta atenção. Erro de proibição. Então, é um erro sobre a consciência da ilicitude do fato. Ok? Sujeito erra. Ele não consegue atingir a consciência de que aquela conduta é contrária ao direito no meio no qual ele vive. Deu para entender? Tá. O erro de proibição pode ser direto ou indireto. Portanto, o erro de proibição, quando a gente fala em erro de proibição direto, é o erro no qual o sujeito acaba praticando uma conduta que é proibida. É proibida. E ele não sabia que ela era proibida. Ok? Então, ele não consegue atingir a noção de que era proibida e ele acaba praticando. Agora, o erro de proibição indireto, presta atenção, nós temos uma norma, nós temos uma norma que autoriza a fazer. Autoriza a fazer em determinadas circunstâncias. Exemplo. É verdade que, eventualmente, alguém pode matar? Sim. Quando está em legítima defesa. Erro, estado de necessidade? Ok. Então, aqui o sujeito erra achando que está numa situação de exclusão de ilicitude. Portanto, é o que a gente chama de exclusão da ilicitude putativa, né? Ou discriminante putativa. É o erro de proibição indireto. Então, olha só. O erro de proibição indireto incide sobre causas de justificação. Perfeito. Portanto, é o erro do sujeito que acha que naquela circunstância há uma norma que lhe permita agir de forma excepcional. Ele acha que está em legítima defesa. Ele acha que está em sua necessidade. Quando, na verdade, não está. Ok? Erro de proibição direto. Ele pratica uma conduta que é proibida, mas ele não atinge essa noção. Erro de proibição indireto. Ele sabe que a conduta é proibida. Mas ele acha que existe uma circunstância que naquele momento lhe permite agir. Portanto, ele está numa discriminante putativa. Erro de proibição indireto. Vou te dar um exemplo. Imagina um sujeito que está sendo furtado ou que foi furtado. Ele pega o agente criminoso, o ladrãozinho, e bate no ladrão. Agride o ladrão no chão. As pessoas em volta olham e dizem para, para. Ele diz não. Ele acabou de me furtar e eu vou bater nele, sim. Ele acredita que há uma norma que lhe permita. O cara me furtou, eu tenho o direito de bater nele. Viram? Ele sabe que não pode agredir as pessoas, mas ele acha que naquela específica circunstância há uma norma que justifica a conduta dele. Existe essa norma? Claro que não. A legítima defesa é enquanto o ataque está durando. Se o sujeito já está constrangido, preso no chão, não há mais ataque. Logo, não há legítima defesa. O que está acontecendo ali é uma vingança. Portanto, então, ele está em erro de proibição. Mas um erro de proibição? Indireto. Ok? Que se relaciona, portanto, com causas de justificação. A gente vai falar disso quando lê o artigo 20, parágrafo 1º, nas discriminantes putativas. Certo? Anotou? Isso é importante demais. Bom, e para finalizar, essa questãozinha que eu acho muito boa e também cai muito em prova, porque ela é dificilha. Olha só. Para a teoria limitada da culpabilidade, o erro de agente que recaia sobre pressupostos fáticos de uma causa de justificação configura erro de tipo permissivo. Cara, anota aí sem muita confusão. Erro de tipo permissivo. Olha lá. Erro de tipo permissivo. Ok? Portanto, o sujeito erra lendo mal a realidade. Olha que interessante. Ele leu mal a realidade. Erro de tipo. Lembra que erro de tipo ele lê mal a realidade? E ele acha que naquela circunstância ele pode agir em uma causa de justificação. O senhor não entendi. Então, vamos lá. Estou caminhando no centro da cidade à noite. Não sei como é o centro da sua cidade, mas geralmente centros de cidade à noite são meio complicados. Estou lá caminhando, meio nervoso e tal. Estou caminhando e daqui a pouco alguém põe a mão do nada no meu ombro. Do nada. Eu viro e agrido a pessoa e dou um socão na pessoa. Parou. Eu achei que estava sendo vítima de crime. Assaltado. Sei lá o que vai acontecer. Ok? E agredi a pessoa. Portanto, eu achei que estava em legítima defesa. Eu estava em legítima defesa? Não. Era um aluno meu que me viu de noite andando sozinho e resolveu. Não, eu vou andar ali com o professor. Gurizada, eu li mal a realidade. Portanto, eu achei que estava dentro de uma legítima defesa por erro de... Tipo... Ok? Tá. Presta atenção. Existem basicamente duas teorias de culpabilidade hoje que a gente trabalha. Tá bem? A teoria limitada e a teoria extremada da culpabilidade. Tá? Extremada e limitada. Presta atenção. Isso é difícil, cai em prova. Se tu não quer entender, memoriza a resposta disso então. Presta atenção. As discriminantes putativas podem ser aquelas ali, discriminantes putativas, quando a gente acha que está numa causa de justificação, quando ele acha que pode agir de forma excepcional na situação, mas não pode. Elas podem ser por erro de tipo ou por erro de proibição. Portanto, elas podem ser por uma má leitura da realidade ou pelo desconhecimento sobre a sua existência ou seu nível, o seu grau de extensão. Ok? Certo? Olha lá. Para a teoria limitada, discriminante putativa por erro fático, portanto por erro de tipo, é erro de tipo. Quanto à existência de excludente ou sua extensão, é erro de proibição. Viram? Tá, pessoal? Peraí, peraí, peraí. O senhor está me dizendo que, eventualmente, então, a discriminante putativa do artigo 20, parágrafo 1º, pode ser tratada como erro de proibição? Pode. Para a teoria, limitado da culpabilidade. Para a teoria extremada, é tudo erro de proibição. Tá? É tudo erro de proibição. Ok? É tudo erro de proibição. Ou seja, a discriminante putativa é tudo erro de proibição. Não interessa se vem de um erro fático ou de um erro normativo. É tudo um erro quanto à existência de norma, né? Portanto, é tudo erro de proibição. Isso cai em prova. Tá? Aqui eu coloquei até uma prova que tem um grau de dificuldade um pouco maior, prova para defensor público, mas isso cai em prova bastante. Tá bem? Bom, espero que tenha te ajudado. Não esquece, se inscreva aqui no nosso canal, acompanhe sempre as nossas dicas, tá bem? Ativa o sino aí para receber também as notificações. E se você gostou, deixa seu like aí. E se quiser, entre em contato comigo, redes sociais, o pessoal do Rico também está sempre à sua disposição. Certo, gente? Um grande abraço, até a próxima. Tchau. Tchau.